e vamos lá terminar nosso vídeo como mostrar para vocês agora eu já desmontei aqui os parafusos forninho elétrico né vou mostrar para você a simplicidade que é um forninho elétrico ele tem duas resistências uma em cima e outra embaixo ele é muito bom top de linha não é esquenta marmita faz tudo faz cozido faz assado e aqui temos ó mostrar para vocês a simplicidade aqui nós temos um termostato em cima aqui ó como vocês podem ver que as platina né então o negócio dele é limpar as platinas os platinado aqui ó é o termostato comum de ferro de 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 panelas panelas elétrica e tudo mais é o termostato não é comum temos aqui o relógio aqui embaixo certo temos o relógio aquele tempo que você põe o tempo ele vai o barulhinho tá vendo ele vai regular o tempo beleza aqui nós temos a resistência uma duas resistências elas estão em paralelo com essa aqui ó estão ligado em paralelo